Música Elisa que tá tocando, então joga o popozão Elisa que tá tocando, então joga o popozão Música Movimento, ouvimento, 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 ouvimento Música Daqui tu tá na onda e não quer me saber, piranha preste atenção Bate essa bunda na minha piroca, me deixando com tesão Bate essa bunda na minha piroca, me deixando com tesão Elisa que tá galudão, safada, não para não Então bate essa bunda na minha piroca, me deixando com tesão Então bate essa bunda na minha piroca, me deixando com tesão Vem pra completar que é o 2J e o LC Vai, então vem fuder, vai, então vem fuder Cê tá por cima da piroca até o dia amanhecer Vai, então vem fuder, vai, então vem fuder Cê tá por cima da piroca até o dia amanhecer Cê tá por cima da piroca até o dia amanhecer Tá que tu tá na onda e não quer nem saber? Piranha prece atenção, bate essa bunda na minha piroca Me deixando com tesão Bate essa bunda na minha piroca Me deixando com tesão LC tá galudão, safada, não para não Então bate essa bunda na minha piroca Me deixando com tesão Então bate essa bunda na minha piroca Me deixando com tesão Vem pra completar que é o 2J e o LC Vai, vem pra completar que é o 2J e o LC Vai, então vem fuder, vai, então vem fuder Cê tá por cima da piroca até o dia amanhecer Vai, então vem fuder, vai, então vem fuder Cê tá por cima da piroca até o dia amanhecer Cê tá por cima da piroca até o dia amanhecer Cê tá por cima da piroca até o dia amanhecer